Eu coloco falar e vocês tão ligado qual é a minha, tá ligado? Muito menos uso loló, bebo qualquer tipo de álcool E a única droga que eu gosto muito, que eu nem considero como droga É a porra do êxtase, tá ligado? Que eu fico muito louco mesmo, minha piroca fica dura Eu saio comendo as solteiras todinhas mesmo, que se foda Solteira, tá ligado? Por isso que eu tive que falar assim Tá brecado o lance, então se prepara novinha, mu Tá brecado o lance, então se prepara novinha Arrasta, arrasta a pé pequinha E com Jesus Tá acanhada por quê? Me responde, Sinterela Todo mundo já conhece o que tu faz na favela Vai, vai, sim, buceta bela, sim, buceta e trepa Vai, vai, sim, buceta bela, sim, buceta e trepa Vai, vai, sim, buceta bela, sim, buceta e trepa Dá a ganhada, por quê? Me responde, se der ela Vai, vai, sim, buceta bela, sim, buceta e trepa Eu já, eu já escolhi o que deixa a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de jack Um pirulito pop e uma dose de jack Um pirulito pop e uma dose de jack Eu já, eu já escolhi o que deixa a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de jack Arrasta, arrasta, bebequinha, na onda da balinha 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 Vai, vai, o Cê tá bela, o Cê se trepa Vai, vai, o Cê tá bela, sim, o Cê se trepa Vai, vai, o Cê tá bela, sim, o Cê se trepa Tá ganhada por quê? Me responde, se der ela Vai, vai, o Cê tá bela, sim, o Cê se trepa Eu já, eu já te escolhi o que deixa a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Um pirulito pop e uma dose de Jack Eu já, eu já te escolhi o que deixa a novinha alegre Um pirulito pop e uma dose de Jack